Está chegando meu aniversário, como muita gente já sabe, e eu vou deixar aqui as regras de etiqueta, como todo ano. Por que eu deixo aqui? Porque há muita gente, eu não lembro de mandar para todo mundo e sempre tenho um sem noção. Por mais que seja amigo, né gente? Todo mundo tem um amigo sem noção. E lembrar nunca é demais. E tem gente que fala mal porque eu ponho as regras da festa nos stories. Gente, se eu não fizesse isso, se eu não fizesse isso, olha, ontem eu fui botar as regras, a quantidade de mensagens que eu recebi. Ah, mas o meu marido, ah, mas o meu noivo, ah, mas a minha namorada, ah, mas meus amigos, ah, meu assistente. Gente, vamos fazer terapia. Não sabe andar sozinho, fica em casa ou vai fazer uma terapia. Tá? Caraca, eu parei, vou parar de olhar meu telefone, acabou. Não olho mais o meu telefone até acabar essa festa. Isso porque eu mando a mensagem falando, o povo já sabe que eu já sou meio grossa também, né, o meu histórico. Eu ainda posto nos stories que é para não ter dúvida e as pessoas ainda são sem noção. Não pode. Não pode levar seu amigo, não pode levar noivo, não pode levar marido, não pode levar ninguém. Vai você. Não sabe andar sozinho? Contrata a terapeuta. Contrata a terapia, vai para a terapia. Tenho problema de andar sozinho, não consigo chegar sozinho numa festa. Vai e foda-se. Não precisa ir também. Não precisa ir. Eu, hein, não quero ficar dançando com 50 pessoas que eu nunca vi na vida do meu lado. Não quero. É meu aniversário, eu tenho esse direito. Não quer ir, não vai. E assim é. Que ódio. E já avisei para o segurança. Se alguém pegar o telefone, ficar pedindo foto para alguém, ficar atietando os outros, é para pegar pelo braço e expulsar. Porque eu não tenho essa paciência. Já me conhece? Já me conhece?